Fala galera do Extra, a gente tá aqui pra falar que tamo junto com vocês no ano de 2016. Quero ver todo mundo focando e vendendo smartphone. Ó, e foco total no S7, na linha S e na linha A também, né Cis? É isso aí. Tamo junto e torçam pela gente. Beijo!